O que é o B10X? É o curso onde eu criei para aperfeiçoamento biomédico. Eu procurei justamente por anos um preparatório específico para concursos biomédicos e não encontrei, por isso resolvi fazer um preparatório de excelência para os biomédicos, buscando proficiências em concursos biomédicos e residências biomédicas. Com o método B10X, que é aquele método que é eficazmente e cientificamente comprovado. Eu me basei em estudos científicos para elaborar um método de estudo, a qual o aluno vai desenvolver hábitos de estudo em que ele não precisa passar horas estudando, mas que ele passe horas de qualidade e em um curto espaço de tempo adquira conhecimento necessário para aprovação. É o segredo das pessoas que são aprovadas, que foram estudadas em um estudo científico, e eu apliquei dentro do B10X. Garantindo a aprovação, hoje nós já colhemos alguns resultados dentro dessa aprovação daqueles que já participaram das primeiras turmas do B10X. Você pode ver alguns depoimentos na própria página do B10X, que está no www.preparabiomedicina.com.br. Ali já tem alguns depoimentos de alunos que já usufruíram do método e já estão com certeza com o seu primeiro emprego e com as suas proficiências. Dentro de concursos biomédicos e residências biomédicas. Se você fechar comigo esse mês, você vai ganhar, ele vai contar com preparatório completo em hematologia, onde ele vai aprender desde o processo de revisão de lâmina, a confecção do esfregaço, a interpretação dos flags de automação de hematologia e a revisão da morfologia na lâmina e a interpretação e a liberação dos laudos conscientes que realmente fazem parte do setor de hematologia. Em resumo, ele vai dominar o setor de hematologia, tá bom? E por que eu coloquei esse curso lá? Porque muitos alunos chegam ao laboratório clínico sem saber fazer a revisão de lâmina e é justamente nesse curso que eu ensino na prática e na teoria como fazer todo esse processo, como dominar todo esse processo, tá bom? Dando a oportunidade ao aluno de ingressar no seu primeiro estágio ou no seu primeiro emprego biomédico. Também lá dentro você vai encontrar um preparatório completo em microbiologia, onde eu ensino o aluno desde a confecção do grã, a semeadura do material e a identificação bacteriana e o antibiograma e a liberação do laudo das principais bacterioses que acompanham a microbiologia dentro dos laboratórios clínicos diariamente, já é atualizado dentro das normas vingentes do BR-CAST, tá bom? Então, dando a possibilidade do aluno ser um aluno diferenciado, né? Onde ele já dominando a hematologia, ele já é um aluno diferenciado dentro de uma escolha curricular para ingresso laboratorial. Quando ele domina a microbiologia, ele se torna mais diferenciado ainda, porque poucos dominam essa ciência e lá dentro do BDSX você vai encontrar esse curso de imersão em microbiologia e esse curso de imersão em hematologia. Pensando nos alunos que estarão ingressando em ambiente hospitalar, eu criei o curso de imersão em líquor, onde eu ensino o aluno a tratar das formas atualizadas esse exame de líquido cefalorquidiano, o famoso líquor, aonde o aluno vai aprender não só fazer o diagnóstico, como interpretar da forma correta e como usar o líquor ao favor do médico e do laboratório nos exames atuais, como a detecção do Alzheimer, a detecção de escleroses e a detecção de outras doenças ou patologias correlacionadas a meningites virais, bacterianas, fúngicas, parasitárias e medicamentosas, tá bom? dando a capacitação para este profissional a trabalhar em ambiente hospitalar, tá bom? sendo por isso um profissional diferenciado. Então, olha só, três cursos ali e os dois bônus do professor Eden, que é a mentoria semanal com o professor Eden Rodrigues, aonde eu levo atualidades biomédicas dentro do curso BDSX e também a renda extra biomédica, que é onde eu ensino os meus alunos a ganharem dinheiro utilizando as suas redes sociais, tá bom? Então, isso eu criei para, observando que muitos alunos não tinham condição de comprar nem por esse valor, dizer que é um valor praticamente a preço de banana. se você fosse somar um curso de hematologia, um curso de microbiologia completo, um curso de imersão em líquor, dois preparatórios, um para concurso biomédico, um para residência biomédica, você pagaria mais de dois mil reais por tudo isso, tá bom? Com certeza. Quando não pagaria mais? Além disso, uma mentoria exclusiva do professor Eden, que só por aí você pagaria mais de mil reais, com certeza, somando aí tudo, três mil reais. E o renda extra biomédica, que já é um sucesso, hoje nós já temos mais de onze mil alunos, e dentro desses onze mil alunos, já transformamos a vida de pessoas, dezenas de milhares de pessoas, e só o curso Renda Extra Biomédica, ele custa hoje cento e noventa e sete reais, só aí já daria mais de quatro mil reais em cursos. Isso tudo eu estou te entregando somente esse mês, para quem fechar comigo, tá bom? Por quatrocentos e noventa e sete reais, que você pode parcelar em até doze vezes. Pessoal, o que é quatrocentos e noventa e sete reais para um curso que vai te ensinar a ter autoridade biomédica em hematologia, microbiologia e em imersão ou líquor, que vai te dar a oportunidade de estudar de forma correta, específica e atualizada para concursos e para residências biomédicas, e um curso que ainda te ensina a ganhar dinheiro pela internet de forma renda extra, tá bom? Além da mentoria do professor Eden. O que são quatrocentos e noventa e sete reais? É um preço de banana que você ainda pode parcelar em doze vezes, pagando aí menos de um lanche de final de semana. Com certeza você gasta muito mais que cinquenta reais com seus amigos por final de semana, tá bom? E não está agregando à sua vida conhecimento, a não ser cultura, lazer, tá bom? E se você sacrificar um final de semana por mês, você pode pagar esse curso que irá transformar a sua vida para o resto dos seus dias. E eu garanto isso para você. E como ferramenta de garantia, eu ainda dou sete dias para você avaliar o produto. Se você perceber que não é aquilo que você quer, você pode cancelar a sua inscrição, o seu dinheiro será totalmente devolvido, porque eu tenho certeza que esse método transforma. E com certeza todas as pessoas que compraram estão muito bem satisfeitas e com certeza com as vidas transformadas, tá bom? Então mesmo assim, se você se sentir inseguro, nós garantimos por sete dias a devolução do seu dinheiro integralmente e a amizade continua. Porque eu tenho certeza que o meu método funciona, porque já são milhares de pessoas transformadas com testemunhos que nós colhemos diariamente e que nós abençoamos a vida dos nossos alunos. E é isso que eu sou mais encantado, em abençoar a vida dos meus alunos e transformar essas vidas em vidas melhores. Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus, não deixem de conferir o B10X.